Nesse vídeo, vamos falar de construções com estrutura em pré-moldado. Eu me chamo Jaqueline Ciebet e sou arquiteto. Aqui no escritório, eu já trabalhei diversas vezes com estrutura em pré-moldado e gosto muito de especificar esse sistema construtivo para os meus clientes. Já trabalhei na área industrial, com barracão, com esse tipo de estrutura e na parte comercial, mas também já tenho casos e exemplos de construções residenciais com esse tipo de sistema construtivo. O pré-moldado torna a construção mais prática, mais sustentável e mais eficiente, porque você consegue reduzir o prazo da obra, você consegue reduzir o custo e você tem um produto de qualidade na sua obra, porque ele já vem pronto da indústria. Então, ele já vem com todo o concreto, com toda a parte feita de acordo com as normas da ABNT. Isso é claro que eu estou comparando com obras feitas em métodos tradicionais e assim, generalizando, porque é claro que tem mão de obra muito qualificada que faz muito bem o serviço, mas eu estou falando de casos, aqueles extremos que são de mão de obra não qualificada, que acaba dando muita dor de cabeça para os clientes. O menor prazo, porque ela pode reduzir em até 40% o tempo de obra, porque depois de produzidas as peças, o tempo de montagem dessa estrutura, pilares, vigas e telhado, depois disso pronto, você já consegue entrar com diversas frentes de trabalho adiantando a obra. Quando é o caso de uma construção comercial, que a pessoa está fazendo para locação, ou vai montar o seu negócio próprio, até uma indústria, o tempo de obra conta muito, porque as pessoas querem utilizar o espaço o mais rápido possível. Fora que, como quando você termina a montagem da estrutura, a obra já está coberta, então aqueles imprevistos meteorológicos também são bem reduzidos. Você pode até reduzir em 25% o desperdício de material na sua obra, porque mais uma vez, como já vem pronto, você não precisa moldar, fazer nada na obra, então não precisa armar ferro, não precisa fazer concreto, não precisa fazer formas, então reduz também bastante a parte de resíduo da construção civil, porque isso aí é uma coisa que os órgãos públicos já estão cobrando bastante de nós responsáveis técnicos, qual a destinação desse resíduo e também fazer uma obra cada vez com menos resíduos de construção civil. Em comparado com as construções tradicionais, o pré-moldado tem um ciclo de vida maior por ser uma construção mais estável. Como eu disse no começo do vídeo, como vem tudo padronizado, seguindo normas e padrões ABNT, ela acaba sendo uma obra de melhor qualidade. É possível manter as soluções arquitetônicas aliadas com o pré-moldado e também prever ampliação e a integração com outros sistemas construtivos. É lógico que não são só vantagens, como tudo na vida tem as vantagens e as desvantagens. A desvantagem é que não é um produto à pronta entrega, ele é produzido especialmente para a sua obra, considerando toda a sua ocupação, as suas cargas, é feito toda essa parte projetual lá na indústria e aí com isso não é possível ter essas colunas e vigas prontas. Em média, depois que você assina o contrato com a empresa, é em torno de 4 a 5 meses para que esse produto seja entregue na sua obra. Porém, passado esse prazo, você em 15 dias, 20 dias, você já tem toda a estrutura montada. Então, esse tempo que você perdeu, que parece que a obra ficou parada e não andou, você ganha lá na frente, uma vez que você já entra com toda a frente de trabalho. E também podem aparecer algumas fissuras entre o pilar e a alvenaria, por exemplo. Mas é claro que também existem métodos feitos na obra com orientação do profissional responsável da obra que vai reduzir essas patologias. Então, agora eu vou mostrar algumas das obras que eu já fiz com essa estrutura. A que eu acho mais interessante é uma residência, tá? Lá em Curitiba, que quando você olha a foto do durante a obra e agora como a obra já está, até com todas as soluções de platibanda que foi feita, a parte de fachada, você não acredita que ela é em pré-moldado. Esse outro exemplo é de um prédio comercial também feito em pré-moldado. Então, gostou desse vídeo? Quer ver na prática uma obra com estrutura em pré-moldado feita e que não fica com cara de barracão? Deixa no comentário aqui. E assim, não esquece de se inscrever no canal. O aniversário do canal está chegando e eu quero ter cada vez mais inscritos para comemorar comigo esse um ano do canal. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.